Tá já? Vamos aprender como se fala se emocionar em chinês, que é assim, ó. Can tung. Can tung. Can tung. A letra G tem som de Q, a letra D tem som de T. Can tung. A primeira sílaba cola a língua no céu da boca ao terminar e a segunda sílaba é som nasal e a língua mantém embaixo. Can tung. Can tung. Agora uma frase. Xue xão men, wei lau shi, chuam beila, yi chang, jing xi, sheng ri, pai, dui, lau shi, heng gan tung. De novo. Xue xão men, os alunos, wei lau shi, para a professora, chuam beila, é prepararam, yi chang, jing xi, sheng ri, pai, dui, jing xi, é surpresa, de surpresa. Xeng ri, pai, dui, é festa de aniversário. Lau shi, heng gan tung. A professora ficou emocionada. Vamos lá de novo essa frase. Xue xue xão men, wei lau shi, chuam beila, yi chang, jing xi, sheng ri, pai, dui, lau shi han gan tung. 学生们为老师准备了一场 惊喜生日派对 老师很感动 Vậy, que brindere mais? Me siga aqui!